Olá, boa tarde! Mesmo entre o Natal e o Ano Novo, o Tribuna Esporte segue firme aqui na sua tela. Veja os destaques de hoje. A São Silvestre chega para fechar o ano daquele jeito que o atleta gosta. Veja quem são os capixabas que vão disputar a maratona. Claro que você ganha mais espaço com a gente. O Torcida T.E. cresce com a sua participação. Tem comentários do dia. Hoje a gente fala de futebol estadual, nacional e basquete. Em suas marcas, o Tribuna Esporte está no ar. O ano esportivo ainda não acabou. Ainda tem um grande evento nacional que é a Corrida São Silvestre. E tem capixaba que vai disputar, entre eles, um garoto que já está de olho no Cruzeiro de Minas Gerais. Pelas estradas de terra do bairro João Goulart, em Vila Velha, uma turma se prepara para passar o Réveillon bem longe do Espírito Santo. O destino é São Paulo. O desafio é participar da prova mais famosa do Brasil, São Silvestre. Corrida que o professor Zezito conhece muito bem. A São Silvestre para o corredor, eu costumo dizer, Rodrigo, que é como se fosse uma Copa do Mundo para jogador de futebol. É um sonho de todos estar participando dela. Zezito é muito mais que um corredor. Há 13 anos, coordena um projeto social numa das regiões mais violentas de Vila Velha. E o local fica numa avenida abençoada por um dos maiores nomes do esporte nacional. Aqui, os meninos alimentam o sonho de disputar a São Silvestre. No caso de Breno, a São Silvestrinha. Ele vai correr na prova dos 600 metros. Eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse... onde que eu consegui. Estou ansioso para chegar lá e dar o melhor de mim. O Gabriel também está nessa, na prova dos 400 metros. O desejo de fazer a prova num bom tempo e ficar feliz. E essa São Silvestre vai ter um desafio mais que especial. O Zezito e o Maquesli, professor e aluno. E na prova deste ano, o aprendiz quer superar o mestre. Vou, vou para baixar o tempo. Porque esse ano, que o ano passado deu sinceridade. As duas vezes que eu corri do ano passado, eu completei a prova junto com o meu professor. Me incentivou, que até eu andei na brigadeira, que eu não consegui, que eu nem tinha treinado não. Que eu fui para correr a São Silvestrinha. Aí eu, não sei o que bateu em mim, eu falei, não, vou correr a São Silvestre também. E fui, cheguei, graças a Deus. Seja qual for o resultado, Zezito já está muito feliz. O Cruzeiro de Minas Gerais já mostrou interesse em levar o seu pupilo. Eu, praticamente, acho que quem está indo sou eu. Porque eu me sinto realizado. A gente aqui, dessa região aqui, tem um menino lá. Não está confirmado, não está tudo certo ainda. Mas o pessoal do Cruzeiro nos procurou para levar ele, para fazer um estágio lá. A partir de fevereiro, nós estamos indo lá. Um atleta que sair de uma periferia dessa daqui e cair no spoiler aqui lá, não é para qualquer um não. Agora, desafio mesmo, vai ser acalmar esse pessoal durante a viagem. De todos aqui, só o Zezito já andou de avião. Vamos levar um susto, para ser sincero, não vou mentir. Mas, se disser que vai ser que não pode desanimar, tem que ir. Mas, está acalmado, assim, alguma coisa, a gente dá um sonife para eles dormirem. Quando acordar, já chegou, tudo tranquilo. É, tomara que o voo seja tranquilo, que eles cheguem lá e arrebentem. Boa sorte para o Zezito e para a garotada. Vamos falar agora da sua participação aqui no programa. Nosso quadro Torcida Tec está com tudo. O Torcida começa a segunda detonando, igual a galera do kickboxing. É o pessoal de Cariacica, que fez bonito no sul-americano, lá em Assunção, no Paraguai, há alguns dias. Posando para a foto, Tiara, que conquistou duas medalhas de ouro. E o Adriano, que também brilhou no lugar de honra do pódio. Ah, e o Luiz Mário, que é o técnico dessa dupla de peso. Valeu, gente. O Tribuna Esporte agradece. Aqui é o lugar certo para mostrarem talento. Continuando no mundo do kickboxing, não poderíamos deixar de falar do maior nome da modalidade no estado, o Laércio Nunes. No início do mês, ele entrou para a história ao derrotar o Mara Costa e conquistar o tricampeonato mundial no México. É isso aí, cara. Mais uma vitória para a coleção. Arriba, Laércio! Se você tem alguma foto praticando esporte e quer mandar para a gente, tem que enviar para o e-mail. É tribunaisporte.com.br. E esse é o nosso fim de primeiro tempo. Na volta tem o Oscar Júnior com os comentários do dia e a participação da galera aqui no Facebook. É um instante só e a gente já volta. Estamos de volta com o segundo tempo do Tribuna Esporte. Já com o Oscar Júnior aqui para fazer os comentários de hoje. Como é que foi de Natal? Papai Noel passou por lá? Passou. Desceu pela chaminé? Nossa, ganhou um monte de presente, tudo tranquilo. Tá certo. Rapaz, hoje é feriado na Serra, né? O pessoal da Serra está aqui comentando que está feliz da vida, que está de folga. Que bom, acompanhando o Tribuna Esporte. Sombre-lhe-dito. Isso, acompanhando o Tribuna Esporte. Que bom, Tomara. Um abraço aí para todo mundo da Serra que está de folga hoje. Oscar, comentários do Flamengo, que é a notícia do jornal na tribuna de hoje. Temos aí? Dia do pagamento. Saber a situação do Ronaldo, né? Vamos ver se define tudo. Que tal uma novela já tem aí cinco meses, pagamento atrasado, aquela maior percentagem do salário dele, que é o direito de ir mais no caso da trafica, e prometeram acertar aí. Se não acertar, fica cada vez mais complicado. E se você fizesse uma pesquisa entre os torcedores rubro-negros, você sabe que 99% quer o Ronaldo. Quer o Ronaldinho. Quer o Ronaldinho no Flamengo, né? Quer o Ronaldinho. Apesar de tudo isso, quem quer o Ronaldinho, ele é um jogador diferenciado. Mas quem não quer o Ronaldinho no Flamengo? Eu também gostaria. É, todo mundo gosta de ter o Ronaldinho no seu time. Por falar em Flamengo, o Wagner Love pode estar chegando, né? O clube russo aí anunciou que estaria sendo vendido por 7 milhões de euros, mas o Flamengo está querendo oferecer 6 e disse que vai ficar com ele. Chegou a 9. Chegou a 9. Chegou a 21 milhões o Flamengo. Mas só que é aquilo. Se o jogador não quer, não adianta. Por quê? O Anze da Rússia, aquele time que tem um bilionário russo lá, que levou o Eto'o, um dos maiores salários. O Alberto Carlos era técnico. O Tardelli foi para lá e voltou. Aquele negócio todo. Eles estão, eles ofereceram 29 milhões. E o Wagner falou que na Europa ele não quer jogar, não quer jogar, ele quer voltar para o Brasil, não quer saber daquele lado de lá, não. Leste, nada disso europeu, nada disso. Ele quer jogar no Brasil. O empresário dele, o procurador dele já disse isso. Então ele batendo o pertinho, ele sabe que o time lá, o CSK Muscou, não vai querer ficar com prejuízo. De jeito nenhum. Então é, se ele não quer vir embora, não quer jogar, ficar com o jogador insatisfeito, ele disse que não volta para lá. Abraço para o Júnior Miranda, que está aqui participando com a gente no Facebook, perguntando, Oscar, por que o novo parque do Tancredão não tem uma quadra ou espaço de tênis? Boa pergunta, tá? A gente vai buscar saber. Exato, com a Prefeitura. Vamos buscar saber com a Prefeitura aí para te dar essa resposta, Júnior. Obrigado pela pergunta. O Anderson Pontini está aqui participando o seguinte, falando sobre o garoto que vai para o Cruzeiro, que vai disputar São Silvestre agora e que o Cruzeiro está de olho nele. Ele nem vai comentar nada para não ser chato. O Anderson Pontini está falando o seguinte, que ele lamenta, ele sai. Olha, a gente também é chato, a gente não gosta de atleta capixaba saindo, mas que se for para sair para melhor, né, Oscar? Claro, tem que ir buscar hoje uma vida melhor, enfim, para os familiares que essa garotada toda, você pode ver, são pessoas humildes. Então, que busca não só o melhor para ele, mas também para dar um sustento, para dar uma proteção para o resto da vida, para os familiares. E é o caso do rapaz. Vamos falar de Rio Branco agora, que também é destaque no Jornal de hoje? Olho no olho e no relógio para dar certo. É uma entrevista aí com o técnico do Rio Branco. Grande zagueiro do Willis. Me deu muita alegria naquela saca do tricolor. Ele e Ricardo Gomes, é, depois ele saiu e veio o Vica. Aquela ano, bom, mas então o do Willis está aí nessa carreira de treinador, uma carreira que ele já vem aí já desempenhando. Está com muitos planos do Rio Branco. O repórter lá, o Diego, que fez a matéria com ele, falou que realmente ele está aí com boas intenções, enfim, querendo mostrar. E ele também, isso tudo é um trampolim para a carreira do do Willis. Por quê? Você se recorda, eu não sei, você já deve ter sabido, na época, eu acho que eu não sei, você era criança aí, em 83, quem pintou aqui para ser o técnico do Rio Branco? Vanderlei Luxemburgo. Você viu que é que o Luxemburgo chegou, a técnico do Real Madrid. Estava começando, trabalhei junto com, na época era repórter, cobrir o Rio Branco. Então, levava Vanderlei, saía com ele, coitado, tive muito, uma convivência boa com o Vander, com aquela época. E eu vi realmente que ele sempre tinha, assim, um pensamento acima dos outros dirigentes, dos outros treinadores, me dá dizendo, e está aí. Então, onde chegou o Vanderlei, quem sabe o do Willis não tenha essa oportunidade. Tomara que ele se dê bem, que o Rio Branco consiga crescer bastante no futebol capixaba e nacional também, o que a gente torce aqui para os times daqui do estado. Uma notícia boa para os capixabas é um destaque do jornal A Tribuna de hoje, que é a volta do Anderson Varejão às quadras. Ele que voltou a jogar pelo Clítero, vai voltar a jogar. Ficou de fora do pré-olímpico na Argentina. Ficou de fora, por causa de uma operação no joelho, um problema no joelho, que agora está voltando aí. E o treinador, o nosso querido simpático, ele conta com ele. Bom ver ele de volta, bom de torcer para aquele... Claro, claro, claro. É um jogador que realmente faz a diferença, porque está aí a moral que ele tem esse tempo todo, que ele está lá nos Estados Unidos. E quem não quer um jogador como ele, qualquer treinador gostaria de contar. E o próprio Rubio Manhã mesmo disse que ele vindo vai ser de grande valia para o Brasil, que já está, depois de 16 anos, voltou aos Jogos Olímpicos. Tá ok, então, Oscar. Obrigado pela sua participação. Valeu, graças em Júlio. O programa de hoje até quarta-feira, esse é o nosso apito final. Você pode rever o programa e participar no nosso site. É www.redetribuna.com.br barra Tribuna Esporte. A todos uma boa tarde, um ótimo início de semana e até amanhã, gente. Tchau.